Ainda estou aqui. Atena, eu lhe peço que ponha minha força à prova. Turma para sempre. Sol do eterno. Este é o frigo além do zero absoluto. Congele para sempre. Trovou a Aurora. Ataque! Hoje eu estou com o Thiago, responsável pelo canal Cox do BR. Também o cara responsável por dublar o jogo. Olha aí para quem gosta daquelas vozes nostálgicas do Sangue Say Awakened. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ney. Porque hoje a gente vai fazer um corte do Neycast que eu fiz lá no segundo canal de lives, NeyCR. Se você não segue, acompanha lá, link na descrição. E eu vou fazer alguns cortes fazendo aquele bate-papo com o Thiago, beleza? Então vamos para a primeira pergunta, hein, Thiago? O que te motivou a fazer a dublagem do jogo, já que você não é remunerado e poderia ocupar seu tempo com outros afazeres? Na verdade, eu sempre acompanhei muito Cavalos do Dico, né? Eu sou praticamente quarentão já, né? Eu estou com 37 anos e eu acompanhava muitos Cavaleiros. E eu sou aquela fatia de fã que gosta muito da dublagem, da nossa dublagem nacional. E eu comecei a jogar a versão do Sia, na verdade, na época. E eu vi que estava em polêmio japonês, normal. Até aí, nunca ia imaginar que eles iam localizar isso para o nosso português do Brasil. E aí eu vi uma postagem num grupo que tem no Facebook, de um rapaz que ele conseguiu dublar o ioga. Que, na verdade, foi a pessoa que me ensinou a começar a fazer esse projeto, passou o bastão para mim e hoje eu que tomo conta. Sim. Pergunto com o Isaac, com o Renan, que já saiu da equipe, mas ele fez muito pela gente lá também. E recentemente entrou o Lipe também, que era um cara que admirava muito o nosso trabalho, começou a se arriscar fazendo alguma coisa e hoje ele está fazendo com a gente também. E aí eu fui de curioso, vi os tutoriais que ele tinha no YouTube, que era uma coisa bem simples. Fui errando demais, porque é bem complicadinho no começo quando você não manja muito. E aí quando eu acertei, eu passei para ele. E aí ele achou legal, ele aprovou. E eu perguntei se eu podia participar da equipe, na época era ele, o Diogo, já tinha o Isaac, que está até hoje comigo, e eu tinha entrado recentemente. E eu comecei a fazer justamente os personagens off-meta. E esses são os que eu gosto. O primeiro que eu fiz foi o Babel, o Stenthal. E aí depois disso eu fiz o Wig flamejante. E depois por aí foi. Eu peguei a mãe antes de fazer o negócio e é que nem respirar, você começa a fazer todos os que você gosta. E aí em cima disso eu comecei a fazer, na verdade, para mim, porque eu gostava, mas já que estava disponível, por que eu não podia colocar isso aí para todo mundo? E eu já estava dentro de uma equipe que estava disponibilizando de certa forma isso, né? Não estava divulgando com o canal tudo certinho, mas eles estavam passando internamente dentro de um grupo de Facebook. Jogava alguns trailers do Yoga, do Scorpion na época que tinha também, o pessoal gostava pra caramba. E eu sempre tive essa iniciativa de querer fazer um negócio, quando eu quero jogar para alguém, ou mostrar para um público, de fazer um negócio bem certinho, caprichado, tudo legalzinho. Antigamente, entre 2009 e 2014, eu tinha um time de fighting games que participava de campeonatos de jogos de luta, que era a Arcade Infinity. Qual que eram os jogos mais hypados aí? Agora você falou uma coisa que me lembrou da minha infância também, que eu sou Team Tekken, Team Street Fighter e Team Mortal Kombat. Então, cara, a gente participava muito de campeonatos do que ainda existe vivo hoje, no meio de luta, que é Street Fighter, The King of Fighters e Mortal Kombat. Mas na época a gente pegava muito Street Fighter 4. E aí o que acontece? A Arcade Infinity começou exatamente do mesmo jeito. Eu estava querendo fazer umas estampas de camiseta pra mim, que eu sou designer gráfico, né? E eu queria fazer umas estampas pra mim mais diferenciadas. E aí eu fiz uma, duas pra mim, um cara gostou, falou, meu, por que você não vende isso, não sei o quê? E aí eu comecei a espalhar um pouco mais das camisetas. E através das camisetas começou a vir uns caras querendo saber se não queria... Eles se ofereceram pra ser jogadores da marca pra participar de campeonato, pra divulgar mais as camisetas. E o negócio foi crescendo. O CODES do BR foi praticamente a mesma coisa. O Diogo e o Isaac, na época, eles eram poucas pessoas fazendo um trabalho que tinha muito personagem pra fazer, não ia ter uma demanda tão alta. E eles faziam os que eles mais gostavam, eu também fiz o que eu mais gostava, e a gente fazia entre a gente. Aí quando foi passado o bastão pra mim, aí eu tive a ideia e perguntei pro Diogo, né? Que eu considerava ele, até o momento dele passar a responsabilidade pra mim, considerava ele o meu mestre praticamente. Eu falava, meu, a gente pode criar um canal e começar a divulgar um negócio caprichado, um trailer, fazer uns pacotes, se organizar, né? E aí outras pessoas que gostam podem estar colocando, o que você acha? Eles gostaram da ideia e aí eu comecei a tomar frente dessa pegada e a parte toda publicitária, vamos colocar assim, entre aspas, né? De fazer trailer, divulgar canal e tudo mais. E até hoje tá aí. Aí eu faço realmente porque eu gosto e eu não acho justo cobrar porque a gente usa vozes de pessoas, de terceiros, né? Então eu acho que seria, da minha opinião, eu acho que seria sacanagem eu ganhar dinheiro em cima disso através de uma voz de um profissional que tá trabalhando pra isso, né? Então eu quero realmente fazer só por hobby pra passar a sinceridade pras pessoas que tão pegando também. Então fechou. Então vamos agora pra segunda pergunta e uma parte mais técnica. Como é feita a dublagem no jogo, né? Que eu sei que vocês alteram os dados do jogo. Como é feito isso? É uma coisa muito complexa ou bem básica mesmo? Você só insere lá, sei lá, o áudio e substitui o áudio original. O Isaac e o Litter, eles separam mais os áudios pra mim. Os caras que separam banco de áudio ali, eles são maravilhosos, mano. Quando você entra ali no nosso banco de áudio, a gente tem muita coisa ali que tá tudo cortadinha, se fala bonitinho. Inicialmente você tem que ver o que combina com o personagem a fala. Porque às vezes o personagem fala um negócio nada a ver, e nada a ver assim, com o que a gente tem no Brasil. Aí a gente entra naquela parte da adaptação de dublagem, que acontece muito com o Irakushou, que ele teve muita gíria nossa aqui, que o pessoal vira até hoje. O próprio Dragon Ball teve muita coisa assim. Então eu acabei acatando algumas técnicas desse nível também. O próprio Shijima, quando ele vai fazer a apresentação dele, ele não fala nada dos quatro portões de Buda. E eu incluí na dublagem, junto com o Júlio, que é o dublador que tá falando com a gente, porque, meu, aparece os quatro portões de Buda, cara, não tem jeito. Então eu senti que eu tinha que fazer aqui. Nessas horas você muda um pouquinho. Mas muita coisa que tá no japonês, a gente acaba fazendo o mais intuitivo. Um golpe que eu ouviu não deve traduz exatamente o que o cara faz, e tento achar a frase dentro do desenho em cima disso, porque vai ser muito difícil. Raramente você vai achar uma coisa que vai ser exatamente igual o que o cara faz. E a gente tenta dar mais atenção mesmo às habilidades que são mais específicas, né? No caso do próprio Shijun de Sapures, que eu tava terminando ele hoje, ele não fala Muralha de Cristal e nem em Revolução Estelar, no original japonês. Vocês não vão ouvir ele falando isso. Só que eu estou dando um jeito de achar alguma habilidade, algum áudio, que tenha a ver com a habilidade de Muralha de Cristal que eu vou colocar. Que foi o que aconteceu com o problema do Yoga com o Pod Diamante. Ele fala daí a mão do Dasco, o Yoga Divino. Só que ele faz uma posição de execução Aurora ou Aurora Boreal. O pessoal reclamou pra caramba e até comecei a fazer uma... Eu fiz uma voz alternativa. Então, e aí... Só que aí também, quando eu fiz o Trovão Aurora Ataque, a voz alternativa, o pessoal reclamou porque não era execução Aurora. Aí eu bato numa tecla que eu sou muito tradicional. E na saga de Hades inteira, eu assisti de novo quando comentaram isso pra mim, eu assisti só pra ter certeza que ele não fala. E ele não fala, ele só fala execução Aurora quando ele está como Yoga Pog. É com a armadura de ouro de cisne. Então, tem esses percalços, esses pormenores aí, mas a gente vai tentando adaptar. Mas o processo técnico é complexo. Você tem que pegar o arquivo, vai ter que abrir ele. Tem os programas certos pra você abrir o arquivo. Só que quando a gente extrai esses arquivos do jogo, a gente não substitui eles. A gente só vai adicionar eles no jogo e eles vão substituir o arquivo que existe lá dentro do jogo. Mas a gente não retira os arquivos japoneses pra colocar os brasileiros. Você só vai incluir, vai somar no jogo isso daí e ele vai substituir. Então, alterar de verdade o arquivo original, a gente não altera nada. Você só vai somar dentro do jogo. Podia até dar um bug também, né? Se retirar alguma coisa, pode dar alguma inconsistência também, né? Nos dados do jogo. Vocês já tentaram fazer isso com retirado de algum arquivo do jogo? Ou não? Só fizeram o que você falou aí, só de acrescentar? Não, a gente já... Na verdade, a gente assim... Ah, se eu não vou colocar responsabilidade pra mim, porque fui eu que fiz. Teve um vídeo, acho que foi no começo do ano, que eu troquei as telas de loading. Coloquei todas as imagens no desenho clássico. O pessoal gostou pra caramba. Nessas daí, a gente teve que puxar o do jogo original. Aí eu alterei no Photoshop a imagem, refiz ela do mesmo tamanho, substituindo pelas cenas do anime, e coloquei em cima. Funciona. Só que, como depois eu vi que na versão chinesa, aí no Cia, tava vendo outras artes muito legais da saga de artes, aí eu acabei parando, porque senão ia ter que atualizar demais. E eu comecei a perceber que a gente já segue o foco, que é o nosso projeto, que é a dublagem. Próxima pergunta. Como faz para algum usuário dublar o jogo? Algum jogador, caso ele queira passar a sua versão para a dublagem PT-BR, como é que faz? No canal do YouTube, no ar, dois vídeos, que foi os dois vídeos que eu aprendi que o Diogo passou pra mim, no ano passado, quando eu comecei a dublar. É só você seguir exatamente o que tá ali e adaptar o seu jeito de fazer. Caso vocês queiram dublar o seu jogo, vou deixar linkado os dois vídeos, então, que o Cox do BR mencionou aqui, ou o Thiago, melhor dizendo, nos Cax. Aí fica à vontade lá, caso vocês queiram dublar o seu jogo, é só clicar nos Cax e vamos para a próxima pergunta. Quais os riscos de alterar os arquivos do jogo para inserir a dublagem? Cara, a gente teve uma pessoa no Facebook, que antes da gente fazer o YouTube, na verdade, a gente começou com o Facebook e depois estruturou o YouTube e a gente começou a jogar no YouTube. Mas logo no comecinho, aí tinha muita gente cética em cima disso, né? E eu não vou ser hipócrita e falar que a gente tá certo em fazer isso, por exemplo. A gente sabe que a gente tá incluindo uma alteração dentro do jogo. Só que eu sempre fui daquele seguinte pensamento, como a gente não tá fazendo um hack de você colocar diamante infinito, personagem nível 80, de fazer alguma coisa que você vai progredir no jogo e vai entrar no malefício de progredir no jogo, né? Então eu sempre fui da questão que eu achava que não ia acontecer nada. E aí um rapaz, ele insistiu bastante, mandou um stick de pagete arcade lá. Eu não sei se foi porque ele não gostava que a gente fazia isso e achava que tava fazendo alguma coisa errada e queria mostrar pra todo mundo que tava errado. Mas aí, felizmente, o GT Arcade respondeu, que foi a imagem que eu passei pra você pelo WhatsApp até, que eles colocaram, assim, a primeira frase já, que deixaram bem claro que você não será banido por isso. E aí eles colocaram, só que, né, sempre tem um mas. Eles não se responsabilizariam se, colocando os arquivos no jogo, danificassem ele de alguma forma e você, caso você fosse um pay to win e eu tivesse gastado dinheiro, você não seria ressarcido daquilo. Só que a gente sabe, pela experiência que a gente tem, pela técnica que a gente tem aqui, a gente sabe que isso não vai acontecer porque os arquivos do jogo não vão corromper nada. Ele só adiciona uma voz do mesmo jeito quando você vai colocar a dublagem do japonês pro inglês, que tem a dublagem em inglês aí no jogo, no jogo oficialmente. O processo que a gente usa pra colocar a dublagem em brasileiro, é o mesmo processo de inserção que você vai colocar no jogo do inglês. Então ele reconhece como se fosse o inglês da vida, só que tem um brasileiro. Quando você coloca lá a dublagem, é totalmente estético, não tem risco. E pelo que a GT Arcade falou até hoje pra gente, você não vai ser banido por isso. Só que se acontecer alguma coisa devido aos nossos arquivos, você não pode reclamar depois se você for agido de algum bug, de alguma coisa que tem lá no meio. Mas eu garanto que isso não vai acontecer, porque a gente não coloca esses arquivos dentro do executável do jogo. Ele vai dentro de uma pasta que é dentro do celular, que é onde recebe atualizações e arquivos temporários. Então ele não danifica o jogo porque ele não chega nem a entrar no sistema interno. Próxima pergunta... Já tentou entrar em contato com a GT T-Sense para ajudar o seu projeto a se tornar oficial no jogo? Não, aí eu não entrei pelo seguinte, por aquele assunto que a gente estava falando anteriormente, né? Se eles quisessem fazer a dublagem, nós não existiríamos. Porque seria um esquema que eles iam intermediar direto com o estúdio de dublagem local do Brasil, que faz oficialmente a dublagem do jogo já há mais de três décadas. Então a gente não ia existir nesse processo. Isso já alinca pra próxima pergunta também que eu gostaria de fazer pra você. Vocês já pensaram em dublar algum outro jogo? Tipo, temos aí o Nanatsu no Tazai, por exemplo, né? Que já teve um grande hype, que já tá mono, né? Tipo nós aqui no Saint Seiya. Você já pensou em Nanatsu no Tazai ou algum outro jogo? One Punch Man que tem aí rodando também? Será um Yu Yu Hakusho da vida? Não, não. Isso daí eu já teve muita pessoa que perguntou principalmente sobre o Seven Deadly Sins, que é o Sete Pecados. E sobre o Saint Seiya Shining Soldier, se eu não me engano, que é um outro jogo de celular. E eu já respondi, assim, direto, bem curto e grosso, assim, que não vai ter mesmo. Porque a minha vontade é fazer os Cavaleiros do Dia com o Saint Seiya Awakening, que é o jogo que eu gosto. E é o mais próximo de um desenho que eu acho que fica legal. É o melhor jogo pra mim de Cavaleiros do Dia é o Saint Seiya Awakening. E fora ele, eu não tenho vontade de fazer nenhum. Porque se eu não tiver vontade, aí eu vou ter que partir pra aquela parte de querer pegar um custo financeiro em cima. E com esse processo que a gente faz com os Cavaleiros, a gente sabe que não dá. Porque a gente vai estar usando o bose de terceiro, vai estar quebrando os direitos autorais das pessoas, ganhando dinheiro em cima. E eu, pessoalmente, não gosto. Então eu não faria. Por que você é apaixonado pelo Saint Seiya Awakening? Você já deu um spoiler aí, mas além disso, por que eu não encontro nada? E nenhum outro jogo que o Saint Seiya faz você ainda querer jogar ele, mesmo há mais de um ano, né? Já que você já veio do Sia. Sim. Cara, eu sou... Na verdade, eu sou um jogador de RPG, na verdade. RPG antigo, RPG de turno. Nem de mesa não? Ou de mesa também? De mesa eu fui década de 90. Até o comecinho de 2000, participei de muito D&D de mesa, Tormenta, entre outras coisas aí. Mas depois disso, eu migrei muito pro RPG de turno, que era do Nintendinho 8-bits, do Super Nintendo e por aí vai. Até o Playstation 1, que foi até onde eu tive. Depois do Playstation 1 pra cima, eu só tive computador, até hoje. E, cara, o Saint Seiya, ele é esse estilo de jogo pra mim, pelo menos. É um estilo de jogo de turno. E que, com seis personagens num time, cara, você consegue fazer muita combinação diferente. Você tem as energias pra administrar. Então, tudo isso é uma questão de estratégia muito interessante, que eu acho muito dinâmica. Eu acho legal pra caramba. E me lembra, pelo menos na minha experiência de vida como jogador, me lembra muito RPG. E eu gosto muito de me desafiar, de ir criando time novo, colocando personagem novo, vendo sinergia de personagem. E eu não achei jogo que tenha colocado isso tão bem até hoje quanto o Saint Seiya. Com o adendo também, né? A vantagem de que é Saint Seiya. É um desenho que eu acompanho aí desde quando lançou aqui no Brasil, cara. Quais ressalvas que você tem pro jogo, né? O que você, sei lá, acha de ruim aí no jogo? Porque nem tudo é perfeito, pelo menos. Pra você que é um cara bem inteligente, com certeza deve ter alguma coisa que não gosta aí do jogo. Cara, isso aí é um outro ponto que muita gente acha que eu tô mentindo às vezes. Porque é aquele negócio. Eu jogo ele, como eu te falei, eu jogo muito por diversão. Então, eu meio que eu sou muito consciente do que a pessoa pode adquirir quando ela investe mais. Vamos colocar dinheiro no jogo. Ou quando ela consegue ganhar não colocando. Então, eu fico muito despreocupado, cara, com várias situações que eu sei que, às vezes, o pessoal puxa muito no esquema do cash, né? Mas eu não ligo muito porque, cara, eu realmente jogo pra me divertir nos 100%, nos 300%, vamos dizer assim. Então, eu consigo, eu sou muito acomodado nessa parte, eu acho. Mas eu me sinto muito feliz com o que eu tenho no jogo. E se eu não consigo ter algo no jogo, ou se a prospecção de eu ter aquilo é muito longa, e eu acabo deixando de lado e ocupo esse tempo investindo em um outro personagem que pode ser mais baixo, mas que, pra mim, pro meu gosto, pode ser mais interessante e divertido de eu jogar. É o caso do reparo de armadura do Hades, por exemplo. Cara, eu peguei aquele pozinho lá, que é um pozinho diferente, eu tenho 24 daquele lá, que eu acho que eu ganhei no evento de lançamento do Hades, e depois eu nunca mais vi aquilo. E eu não investi em trocar aquilo nos eventos de troca de pó, porque eu tava interessado em fazer troca de outros personagens S, pra completar mais o reparo, pra pegar os benefícios que eles dão quando ele vier lá pro jogo todo. E eu não tenho até hoje, cara. Eu tenho o Hades lá encostado, que deve estar 2, 3, 2, 5, se eu não me engano. Inclusive, você pegou aí, porque eu também sou free to play, né? Eu não gasto, mas eu consegui aí pegar o Hades na minha conta, eu tô montando a peça dele, né? Tem duas semanas, já que são 18 dias, né? Pra fechar ele, lógico que eu não vou gastar aqui nada pra acelerar. Eu consegui aí pegar o Hades, então, tipo assim, o jogo realmente dá pra ter a maioria das coisas, né? Algumas coisas estéticas, como o skin e tal, talvez você não tenha via cache. Mas via personagem, o jogo deixa você livre pra ter tudo, né? Só que como free to play vai ser mais moroso, e como é pay to win, vai ser mais pay to fast, né? Sim, com certeza. O pay to win não vai ser melhor do que você, ele vai ter primeiro do que você, né? Essa aí é a maior diferença do pay to win pro free to play aqui no Santos Ceia. A minha taxa de vitórias no Galácticos, ela é, se eu não me engano, de 43% a 47%, se não me engano. Resumindo, eu mais perco do que ganho. Só que é exatamente por isso, cara. Eu não tenho Tanatos, eu não tenho Hibnus, eu não consegui pegar eles nos Banners, e até hoje eu não peguei pro Fragmento, porque eu tô focando em outros Calorrius S que dá menos Fragmento. Aí cai naquele raciocínio que eu falei pra você, que eu prefiro investir em alguém que seja mais fácil pra eu me divertir mais rápido também. E um exemplo do Cassius, que eu subi o Cassius pro nível 80 e despertei o oitavo sentido dele, eu estava guardando todos os recursos pro Cisne Divino, e eu não consegui pegar ele. Como eu tava com aquele monte de recurso, eu vi que eu não ia pegar o Cisne Divino mais. Não, mano. Aí eu resolvi testar o Cassius pra ver o que ia dar, e meu, pra mim foi aí. A melhor coisa que eu fiz, assim, sem querer, no caminho torto, foi colocar o Cassius no 80. Tudo full lá, com os Cosmos, S, S, resistência pra caramba, que eu tô me divertindo pra caramba. Só que aí pega aquele negócio. Quando vem um Cisne Divino pra mim, cara, é complicado, porque ele no jogo, ele tá muito difícil com os personagens que eu tenho. É bem complicadinho. É bem complicadinho. A dica, né, de só dar tiro no banner com 400 tiros ou mais, aí fica dando 100, fica 200, acho que vai vir. Gente, não vem com 200. Se vocês veem nos comentários dos vídeos, peguei com 10, é tipo 1 em 100. No você é mais chance de estar entre os 99, viu? É só 400 tiros ou não dar tiro no banner, velho. É, mas é por aí mesmo. O Ayakos eu peguei ele com 360. Aí, ó, quis pegar o Ayakos? Foi lá com 400 gemas, agora você vai com 100. Foi na base do Frag, eu não peguei ele no banner, cara. Foi a mesma coisa do Hades, mano. O Hades, eu peguei ele também através de Fragmento, joguei mais de 500 gemas nele, peguei pro Fragmento. Se você pudesse mudar o jogo, pudesse dar uma consultoria pra nossa Tencent, que já não é a GT, né? O que você poderia dar de dicas pra eles, pra deixar o jogo mais divertido, para os jogadores, ou como gameplay? Cara, aí é uma opinião, eu acredito que é mais por gosto pessoal. Não é todo mundo que gosta, né? Mas, com certeza, a primeira seria colocar a dublagem, né? Localizar o jogo aqui no nosso áudio brasileiro, que isso daí eu acho que, sem sombra de dúvidas, seria a melhor coisa que eles poderiam fazer, oficializar isso aqui e colocar uma voz bonitinha. E aí a gente ia deixar de desistir, mas com uma felicidade no coração, porque já tá tudo certinho. E também, mas com certeza, cara, é colocar os fillers. Colocar Saga de Asgard, Cavaleiro de Cristal, Cavaleiro de Aço, Hércules, toda essa galera que existe só no anime, cara. Pra mim, pelo menos, ia ser um negócio, tipo, sonho realizado. Eu acho que ia ser muito legal, mas como eles têm essa questão com a Toei Animation e com a Bandai, também não tem como. A gente sabe que eles não vão fazer. Ó, os fillers, eu acredito que um dia vai ser, mas não seja prioridade, devido que vai ser um mês de faturamento negativo pra eles terem que adquirir direitos autorais, né? É mais por isso, mas quando acabar de lançar todos os personagens, eles pararem de fazer as collab, que eu acredito que talvez deva ter Goku aqui, né, algum dia, quando não tiverem mais o que lançar, eu acredito que eles vão apelar aí pros fillers. E agora nós vamos pra última pergunta, Thiago. Quem é o Thiago fora do YouTube? Eu, inicialmente, o meu, assim, a minha habilidade principal foi ser desenhista. Então, já trabalhei fazendo história em quadrinhos, faço pintura em tela, caricatura, charges, essas coisas. Só que de 2013, 2014 pra cá, pelo menos o meu meio de artes, ele defasou demais, eu tive que partir pra outras áreas. E nesse meio tempo eu fiz curso de barman, curso de massagem, curso de garçom, chefe de garçom. Eu já trabalhei com pre-marketing, trabalhei com marketing, trabalhei com publicidade, e atualmente eu tô sendo o Betapest, certinho, uma empresa que faz software de aplicativo. Então, eu tenho um monte de coisas aí, mas, tipo assim, a minha habilidade principal é que eu sou desenhista. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença aqui do Thiagão do Cox do BR. Se vocês quiserem conhecer o canal dele, link na descrição. Espero muito que vocês tenham curtido o primeiro Unicast. Deixem aí seu feedback nos comentários. Obrigado aí por assistir o Unicast com a gente. E, cara, é uma honra, né, tá conseguindo chegar nesse patamar, né, porque a gente começou ali um videozinho com um esqueminha de Facebook, né. Aí você pegar YouTube, streamers, e influenciadores, né, que conseguem ser muito famosos aí no meio, também tá pedindo pra gente passar a entrevista e tudo mais. É muito legal. Fico bem satisfeito aí. Eu espero que vocês gostem cada vez mais do que a gente tá fazendo aí pra vocês. E, com certeza, é de coração aí pra todo mundo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Eu vou impedi-lo. Haja o que houver. Ô, Léo do Cê Dragão! Não! Não importa de que forma seja. Preciso derrotá-lo, Doco! Evolução Estelar! Misopetaminos não é nada. Eu ainda sou jovem e devo isso ao Imperador Hades.